Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora, você fica sabendo que Harry e Meghan serão convidados para a coroação, mas com exigências. Mas, antes peço que se gosta do nosso conteúdo se inscreva no canal, deixe seu like que nos ajuda bastante e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir. Meghan e Harry serão convidados para a coroação, mas o Palácio de Buckingham exige uma resposta rápida. O príncipe Harry e Meghan Markle provavelmente comparecerão à coroação do rei Charles III em 6 de maio, apesar das alegações de um especialista real de que sua presença é uma exigência. O príncipe Harry e Meghan Markle devem ser convidados para a coroação do rei Charles III, mas as autoridades exigiram um RSVP rápido deles. De acordo com fontes de Whitehall, a dupla foi colocada, na lista, os funcionários do Palácio de Buckingham exigirão que o casal real tome uma decisão de comparecer rapidamente. Isso ocorre apesar das relações entre o Sussex e a família real permanecer intensas após o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry no mês passado. Foi alegado que o Conselho do Palácio está elaborando um plano para garantir que o casal real não ofusque a cerimônia, que deve ocorrer na abadia de Westminster em 6 de maio. Uma fonte disse ao Express que o planejamento está bem encaminhado para garantir que o processo seja o mais tranquilo possível, sem nenhum drama. Enquanto isso, um especialista real sugeriu que o casal presente à coroação é apenas um movimento estratégico para evitar mais dores de cabeça de relações públicas para o rei. O apresentador de um programa de TV, disse, em termos de relações públicas, isso é um requisito. Se Charles não convidar Harry e Meghan, a dupla usará o fato como arma. A lista oficial de 2 mil convidados ainda não foi confirmada, já que o Palácio de Buckingham está trabalhando juntamente com o Ministério das Relações Exteriores para finalizá-la. Entende-se que o casal receberá o convite para a cerimônia nas próximas semanas, após meses de especulação sobre sua presença e relatos de nenhum movimento de reconciliação entre as famílias. No entanto, quem quiser participar do evento precisará confirmar presença no convite até o início de abril.